Olá, seja bem-vindo a mais uma atividade da Mostra Vicente na sua casa, a programação online do Parque Vicentina Aranha. O eixo Ciência, Tecnologia e Inovação tem como proposta a valorização da vocação tecnológica de São José dos Campos, levando conteúdos e curiosidades que vão tornar o conhecimento científico mais acessível com a participação valiosa de especialistas através de exposições de experimentos, palestras, bate-papos e oficinas. O programa Ciência no Parque, que abrange planetário virtual e a série Minutos da Ciência, protagonizada pelo projeto Mulheres em STEM 2D, são alguns dos projetos que compõem este eixo guiados pelos ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Nossos agradecimentos ao IOV, Instituto de Oncologia do Vale, OrtoService, Hospital Ortopédico, Seibin, Medicina Diagnóstica, Concessionária Tamoios e Biofórmula, envolvida com você. Apoio Loxandegraus e NIP-BR Telecom. A realização é da AFAC, Organização Social de Cultura, através da Prefeitura de São José dos Campos. Fique com a apresentação de hoje e continue acompanhando tudo em nossas redes sociais. Até mais! Os cabos de fibra ótica são compostos de vários tubos finos de vidro que carregam informação a longas distâncias, por meio de diversas reflexões totais sucessivas no seu interior. O nome pode parecer complicado, mas esse é um princípio da ótica geométrica, área que estuda a propagação da luz e fenômenos relacionados. Como os dados que transitam pelos cabos são ondas eletromagnéticas, podemos então fazer um paralelo com a luz. Dessa forma, temos um fenômeno bastante curioso. A luz consegue viajar por diversos meios. Lá do espaço, a luz solar viaja pelo vácuo e passa pela atmosfera, até chegar aos nossos olhos. A luz também consegue passar por meios transparentes e translúcidos, como a água e o gelo. Cada um desses meios interage com as ondas de luz da sua maneira, alterando a velocidade com que ela consegue o percorrer. Isso é uma propriedade única para cada meio diferente, representada pelo índice de refração, que é basicamente um valor que relaciona a velocidade da luz no meio em estudo e a velocidade máxima da luz, que é aquela que ela tem no vácuo, por meio de uma divisão. Vamos usar a letra N para denotar essa grandeza. Tomando alguns valores de N já bem conhecidos, como os da água e do ar, podemos ver que a luz viaja mais lentamente em um meio do que no outro. Assim, conseguimos explicar o fenômeno que vimos mais cedo. Quando a luz atravessa meios diferentes, ela sofre um desvio. Quando ela faz uma transição de uma velocidade mais lenta para um meio que viaja mais rápido, ela inclina em direção à superfície. Se ajustarmos o ângulo, conseguiremos atingir a reflexão total. A luz inclinou tanto sua trajetória que ela nem saiu do meio original. É isso que acontece com a nossa fibra ótica também. As informações que ela carrega, em formato de onda, viajam por dentro dos cabos, refletindo sucessivamente pelas paredes como se fossem espelhos, até chegar no nosso provedor de internet, com perdas mínimas de dados. Para ilustrar isso, podemos fazer um experimento simples, feito por John Tyndall em 1870. Ele colocou uma fonte de luz dentro de um recipiente opaco, cheio de água, com orifício em uma das extremidades, por onde escoava o líquido. Assim, ele observou que a luz acompanhava a trajetória curva d'água. Como resultado, na verdade, a luz se propagava por uma série de reflexões internas. A água faz o papel da fibra ótica, e a luz é equivalente ao sinal que compõe os dados que acessamos da internet. Vamos pôr a mão na massa? Para fazer esse experimento, vamos precisar de uma garrafa PET, de preferência transparente e com tampa, um canudo de plástico, cola de silicone, um pote plástico, uma tesoura, um funil, e um laser. O primeiro passo é fazer um furo na garrafa PET, utilizando uma caneta a um palmo de distância a partir do chão em que a garrafa está apoiada. Em seguida, corte um pedaço de 3 cm do canudo. Coloque o canudo cortado no buraco feito na garrafa PET, e passe a cola de silicone, garantindo que não fique nem o espacinho sobrando. Deixe secar por um dia. Se lembre de não deixar o canudo muito fundo, pois pode atrapalhar a visualização. Depois que a cola estiver seca, abra a garrafa e, posicionando o funil na boca dela, insira a água dentro. Não esqueça que você deve colocar o dedo de forma a tapar o canudo para a água não vazar. Quando a garrafa estiver cheia, tampe-a e pode tirar o dedo do canudo. Agora, é só colocar o laser na posição diametralmente oposta do canudo, abrir a garrafa e ver a luz fazendo curvas. Não se esqueça de colocar um pote abaixo do canudo, para que a água que está saindo por ele não seja desperdiçada, e você possa reutilizá-la várias vezes. Se interessou? Siga nosso projeto! Temos várias oficinas como essas, que aplicamos para incentivar a participação de todos e todas nas áreas de STEM. Estamos buscando ampliar nosso impacto. Toda ajuda é bem-vinda! Obrigada por assistir! Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto